Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento? Eurocutina, transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, coisas da casa, realizando sonhos. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Permita-se alcançar mais. Clube Casa Design Litoral Paulista. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo, o aquedecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, aqui pela Santa Cecília TV. E hoje, quarta-feira, dia de Inspire-se Eurocutina. E a nossa pauta, churrascos e churrasqueiras, absolutamente imperdível. E a nossa pauta. E a nossa pauta, certamente. E a nossa pauta, agora à cima, caz Norway, Wale? Eurocutina Eletrodomésticos Soluções para a sua cozinha gourmet Com qualidade, requinte e bom gosto Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manoli E eu vou perguntar para vocês o que a Manoli faz Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos Que deixam sua casa ainda mais linda Trabalhamos com frisos vinílicos, laminados Rodapés, persianas, cabeceiras e papéis de parede Lembre-se, Manoli Mais que tendência, inovação E ó, usa a hashtag Somos Manoli A casa que sempre foi abrigo e refúgio Agora é lugar até para trabalhar Mas sobretudo, é lugar de ser feliz Via Mar Móveis para a casa toda Planejados e decoração Porque você merece mais Bom, tem uma amiga nossa que gosta de dizer que hoje em dia a gente compra a varanda e ganha o apartamento junto no pacote É claro que as nossas sacadas, os nossos terraços estão imensos Muitas vezes a gente anexa ainda por cima ao nosso living com sala de jantar Vai unindo tudo Os nossos profissionais adoram derrubar parede e fazer essas integrações E é claro que a gente precisa prestar muita atenção naquelas, os elétrons que a gente instala nas nossas cozinhas, mas também nos nossos terraços, esses nossos terraços gourmet Uma pessoa que entende muito do assunto e a gente está aqui na Eurocotina É o nosso querido Nildo Santana Nildo, finalmente né Finalmente Aliás, o churrasco mudou antigamente, eu por exemplo, jamais poderia ser um churrasqueiro daqueles clássicos Porque não me atrai muito, por exemplo O churrasco raiz, aquela coisa O churrasco raiz, comprar o... O calvão O calvão Isso sempre me incomodou um pouco, por exemplo, eu acho mais complicado de gastar Claro, claro E aí a gente começou a acompanhar as churrasqueiras a gás aqui na Eurocotina Vimos um evento, inclusive Sim, o lançamento da Eletrometre, isso mesmo Lançamento da Eletrometre, da churrasqueira de 75 centímetros Exatamente, aí você frita hambúrguer, você faz frutos do mar, faz até a paella, quer dizer, não tem mais limite Ou seja, a churrasqueira que era antigamente uma área muito masculina Até as mulheres também passaram a ousar porque... Eu brinco muito né, Daniel A ideia do acender um churrasco, acender a churrasqueira Pegar o calvão, colocar o álcool gel, aquela coisa inflamável Aqui você tem um churrasco limpo, prático Eu brinco e até uma criança consegue acender com segurança O apoiamento dos pais e tudo mais, claro Você girou o manípulo, você já tem o acionamento direto dos emadores Então você tem um churrasco limpo e seguro Aquela ideia da fulige do cavão, como você tem um ambiente integrado E você traz um cavão pra tua área gourmet Eu brinco, eu tenho um cliente que fala Ah Nildo, eu tinha um secadorzinho lá Eu assoprava o secador no cavão pra poder pegar E hoje, girou, eu já tenho a churrasqueira ligada Muito bacana Gente, olha a facilidade dessa... a ideia disso A gente adora lembrar e relembrar que a tecnologia vem nos ajudando a ter mais conforto Mais tranquilidade, mais segurança Mais segurança acima de tudo Porque eu imagino realmente... você sabe que há algum tempo eu morei no Guarujá Sim, sim E tínhamos uma sacada que não era um terraço grande Que não era um terraço gourmet Mas o pessoal do apartamento de baixo vinham de temporada E resolviam acender a churrasqueira Coisa que não podia fazer, mas eles acendiam Que não moravam aqui e a gente percebia um incômodo disso Bem temporada, né? Bem temporada Bem temporada E eles esqueciam Pra resolver a história e me levaram lá pra baixo Me convidaram pra comer o churrasco e tal Mas a gente tentava convencê-los Gente, é perigoso, né? Sim, sim, sim Porque você tá num apartamento, não é? É uma casa e é diferente E mesmo num prédio que vai estar com aquela churrasqueira montadinha e tal E esse cuidadinho, a limpeza Tem, tem É muito diferente Eu brinco, né Claudinho Eu sempre reforço essa parte da limpeza Justamente a partir da compra do cavão Você compra no cavão Você tem aquela ideia Vou levar onde? No meu carro? No porta-malas? Sempre solta aquelas folingezinhas Chega em casa, né? Minha esposa tá assistindo Ela vai entender muito bem Pega o cavão, passa pela sala, né? Suja o tapete Enfim, é uma coisa Aquele tapete branquinho Que a mulher, né? Consiguiu colocar Aquele, né? Então sonhado o tapete, né? Então realmente você tem a ideia do churrasco limpo, né? Quando você traz pra churrasqueira gás Segurança, né? Churrasco limpo E aí você vem na vegetalidade Você tem a ideia do seu produto versátil Que você não fica limitado ao churrasco, né? Que pode fazer o que você quiser Eu tenho cliente vegano que põe pra churrasqueira Aliás, assim até meio, né? Como assim? Churrasqueira pro cliente vegano Exatamente isso, né? Você tem uma área de descanso, né? Como infra-reg E você pode fazer um cozimento, né? De um legume, né? Você pode brincar, né? Um açar rápido Coloca legumes, uma manteiga, uma garrafa dentro do açar rápido Deixa em cima, dentro do saquinho Ele vai cozinhando na manteiga, né? E o de receita também Bota no meu pacote já que eu vou levar Eu não tenho um espaço tão grande Eu não quero, mas acho que eu não vou conseguir colocar Vários tamanhos Vários tamanhos Essa aqui já cabe no meu terraço Que não é um terraço tão generoso Mas varia Novamente, esse é o ponto Sim, sim Você antigamente falou Ah, só consigo uma churrasqueira enorme Mas você tem padrões Vários tamanhos Vários tamanhos Vários tamanhos Você tem hoje opções, né? Verdade, né? Opções de tamanhos Opções de marcas Hoje nós estamos aqui Falando com as churrasqueiras Evolve Você tem a Coiote Com várias opções Nós temos no nosso showroom Na parte de baixo Onde você tem Ela intromete várias opções também Então você tem bastante opções Será que a gente está pertinho aqui da Coiote? Claro, claro Já falou muito dessa marca, né? E essa aqui é uma marca tradicionalíssima Muito A americana A marca americana O americano tem aquela tradição do churrasco Correto Na área externa Diferente do nosso, né? Diferente O estilo é outra coisa Mas a gente vai Essas pedras Tem uma finalidade Tem o que? Tem o que? Tem o que? Essas pedras na verdade São brites de cerâmicos, né? Onde você vai ter uma distribuição homogênea Nesse calor, né? Então aqui nesse produto nós temos A zona de selagem Onde você vai pegar aquela peça de peitoria Vai dar aquela selada na carne Enquanto isso você está com os temadores acesos Estentando esses brites de cerâmico Quando você traz a carne Para os brites de cerâmico Você tem uma distribuição homogênea Então é melhor para acertar um ponto, né? Outra coisa bacana desse produto Você tem aqui a caixa defumadora Muita gente pergunta Poxa, mas um cheirinho do cavão Um cheirinho da defumação Você tem opções hoje De compra de lasca de lenha De um eucalipto Uma ajoelha Uma goiabeira E vai deixar ele perfume pela casa Perfumar Olha só que bacana isso Além da comida, né? Porque comida tem muito isso também, né? Tem os aromas Os aromas dominam, né? Eles apetecem Você começa a trabalhar o sabor Claro, claro Com os odores, né? Com tudo isso Com os aromas, né? Que vão enchendo o ambiente Essa é uma peça diferente Não conheço bem Vamos lá Dentro do ambiente gourmet, né? Hoje você tem infinitas possibilidades Hoje você tem a churrasqueira E você consegue fazer churrasco Legumes Vamos falar um pouquinho mais na frente Que dá pra fazer uma pizza Fazer um pão Uma costela do bafo, né? Só que esse produto você eleva Totalmente o quadrão culinário Aqui você tem o power bunny Onde você vai ter aqui Uma alta potência de chama Então você tem duas chamas O dual flaming Onde você quer fazer uma paella Você quer fazer uma carenijada Então você tem uma potência de chama Eu fui criado no interior No interior a gente usa muitos tachos Muitas panelas grandes Calderões É pra essa prioridade Olha o que eu vi aqui Já imaginei aqui uma paella enorme Enorme, imagina Isso aí já é coisa pra gente Compartilhar Sim, sim É família, é amigo Pra gente usar de uma outra maneira E a gente entende que esse A culinária agrega incrivelmente Acho que nesses tempos de pandemia Que a gente viveu E que se Deus quiser A gente tá Vamos saindo Vamos saindo A gente aprendeu Ou reaprendeu A conviver em família E compartilhar A mesa Perfeito Compartilhar a comida Muito mais que antes Muito mais que antes E a gente entra Nessa linha mais gourmet Ai Cláudio, é muito gourmetizada É, mas é legal É gostoso Porque você acaba Brincando de cozinhar Claro, claro Tem que ser divertido Tem que ser bom Tem que ser agradável Tem que ser Felicidade Compartilhar felicidade E a cozinha Ou comer É um momento básico Eu vou contar até um segredinho Eu sou apaixonado com cozinhar Eu brinco E eu fui criado com a minha mãe Falando Filho, pegue ali um coentro Filho, pegue ali uma salsinha Então eu trouxe isso pra mim Infelizmente não tenho tanto tempo Assim pra cozinhar mais Ao final de semana Mas sempre que eu posso Eu tô ali cozinhando E essa ideia De trazer os amigos Reunir Fazer um hambúrguer Tá tomando uma cervejinha Enquanto tá fazendo um hambúrguer Mas tá brincando com os amigos Ali é muito maravilhoso É muito gratificante Só pra gente fechar Esse nosso bate-papo de hoje Nessa conversa Regada churrasco Sai daqui e vai comer churrasco Acontece, aceita o convite Riviera Você tem atuado muito forte lá Bastante A gente percebe A gente sabe que tem uma Característica diferente de cidade Sim, sim De população que frequenta Totalmente Conta um pouquinho Como é que... Bom, lembrando que A Eurocutina está presente na Riviera Tem espaço Tem uma sala Pra atendimento Já tem Uma mini Eurocutina Na Riviera Isso mesmo É uma novidade muito bacana Na verdade Sempre foi um desejo nosso Tá presente na Riviera Não apenas Com atendimentos externos Mas também com a casa Também com a nossa salinha Com o nosso jeitinho De ser Porém de uma forma mais compacta E lá nós vem fazendo Nós vem fazendo um trabalho Bem bacana Na parte de casas Então tem muitos apartamentos Claro também Só que Como nessa pandemia Houve um crescimento muito grande Nas vendas de casas Nós trazemos essa ideia do churrasco também Pra casa Onde você tinha lá A ideia do churrasco raiz Do churrasco De cavão Além do lado da piscina E tudo mais E hoje nós conseguimos Fazer essa transição Do cavão Pro churrasco gourmet Dentro da Riviera Assim como outras regiões Que a gente vem Trabalhando mais efetivo A gente teve até uma matéria Que fizemos com duas arquitetas Sim, sim Lá em Riviera Numa casa E que foi justamente Muito bem adaptada A churrasco A churrasqueira a gás Dentro de casa Porque os ambientes Eram integrados Correto E isso foi muito legal Projeto incrível Nas nossas amigas cíntias Foi um projeto muito bacana Onde teve uma churrasqueira Escondida no arvário Totalmente integrada Juntamente com o apoio Foi integrada ao arvário Quando você abria Você tinha churrasqueira Descontinada Muito bacana Muito bacana Projeto como é importante Claro Muito, muito, muito importante É muito importante E é por isso que A Eurocutina Coloca você sempre Junto com o profissional Com os designers interiores Com os arquitetos Para justamente Para ajustar Fazer essa sintonia fina Para que o projeto Fique absolutamente Incrível Perfeito E funcione Porque é essa A questão Inimportante Funcionabilidade total Quero ter uma sintonia Maravilhosa Tudo no lugar Mas funcionando Perfeita Claro né E a gente brinca né Claudinho Quando você traz A ideia da funcionabilidade Associado ao design Associado ao projeto Não fica apenas lindo Fica funcional Então você traz Um cliente Um cliente Cozinha Não fica na mão Apenas da secretária Eu tenho cliente Hoje Que me liga À noite Nove, dez horas da noite Mandando fotos Fazendo chamada de vídeo Ó Tô fazendo meu churrasco aqui Uma passagem rapidinho Somente Uma vez É um cliente meu Do Rio Grande do Sul Gaúcho Da fronteira Do Paraguai Totalmente Adepto A um churrasco Raiz É um dos maiores Hoje Divulgador do meu produto Ele Sentiu a experiência Da churrasqueira Gais E conseguimos Juntamente Com a nossa amiga Adriana Zonotti Que é um projeto dela Fazer ele viver Essa experiência E hoje Um dos melhores Indicadores Do nosso produto Para os gaúchos É isso aí Inspire-se Eurocutina Nesta edição Churrascos Churrasqueiras Perfeito Com o nosso querido Nildo Santana Nildo, sempre um prazer Não fuja mais da gente Não, não, não Quero mais conteúdo Que a gente precisa Com o nosso querido público Gente, obrigado E um ótimo churrasco É isso aí Comunicação dinâmica Produzindo o melhor conteúdo arquitecor do litoral paulista Comunicação Dinâmica Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. E você não sabe nem que eu existo. Você me deu em sua cabeça. Posicione-se no Universo Digital. Long Media. Long Media. Call you a sexual and bad. Segundo fatos históricos, a origem da carne assada remonta ao tempo das cavernas, quando o homem primitivo, ao dominar as técnicas de fazer fogo, percebeu que a sua comida, a caça, ficava mais saborosa e durava por mais tempo quando assada. Já o churrasco, como conhecemos no Brasil, é oriundo do Pampa, região da América do Sul, que reúne Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. A descoberta do churrasco é atribuída aos índios que habitavam a costa das Três Américas. Eles assavam a carne ao ar livre numa fogueira sobre pedras com o auxílio de uma grelha de madeira verde. Mas foi na região do Grande Pampa que o churrasco encontrou o seu ambiente ideal. No século XVII, essa era uma região de transporte de gado no interior dos Sete Povos das Missões. Comunidade criada pelos jesuítas no oeste do Rio Grande do Sul para reunir indígenas, em especial guaranis, na missão catequezadora. Destruída em 1768, a comunidade deixou como testemunho, além das ruínas, um belo exemplo de sociedade ideal para os homens e a sua profunda influência na colonização. Os rebanhos ali criados sem dono após as guerras por territórios ganharam os campos e ali se multiplicaram ao sabor da natureza. Era riqueza muito vistosa para não ser aproveitada naquele Brasil colônia que crescia através do ouro. Por isso, os preadores passaram a descer de laguna em São Paulo para apresá-los. Eram os tropeiros, cuja refeição básica nas breves paradas de acampamento consistia num pedaço de carne fresca assado ao calor das brasas no chão e temperado com um pouco de cinza. Os tropeiros, invernadores e seus peões tinham no gado assado sua dieta principal, agora salgado. Eles haviam copiado dos índios o costume de colocar mantas de carne sobre o arreamento no lombo do cavalo, enquanto o cavalgavam. No ponto de parada, devidamente salgado pelo suor do animal, a carne estava pronta para ir ao fogo. Como se vê, o churrasco tornou-se fio condutor, não só rio-grandense, mas também em toda a América Latina, antes do descobrimento e prosseguiu nesse papel durante o terceiro ciclo da fixação à terra, a chamada civilização do estanceiro. Agora, já era uma larquíssima fazenda organizada, na qual a peonada saía para distantes lides de gado que duravam semanas, meses e cujo cardápio era o churrasco, nutritivo e fácil de fazer, com carne à mão. Foi nesse momento que tomou a forma do típico churrasco gaúcho como o conhecemos, com fogo de chão e espetos de carne fincados na terra ao redor. O churrasco tradicional do Pampa é feito em pedaços grandes de carne e em fogo de lenho no chão. Os espetos de madeira são cravados no chão, na diagonal e perto do fogo. Dali se tiram lascas das partes externas mais assadas, enquanto as mais internas ficam assando. A receita não poderia ser mais simples. Carne com alguma gordura, em geral costela, coberta de sal e levada ao fogo demorado, assando primeiro de um lado e depois do outro. No Rio Grande do Sul, o churrasco até hoje faz parte da cultura do gaúcho, estando também sempre presente na vida do campeiro gaúcho. Em todo o Brasil, existem milhares de churrascarias que satisfazem a todas as qualidades e grande oferta de carne, saladas, acompanhamentos, sobremesas. Hoje, existem churrascarias brasileiras, inclusive espalhadas pelo mundo, que estão fazendo muito sucesso em países como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Itália, Suíça, Inglaterra, Macau, Singapura e até a Tailândia. A história é a cultura brasileira se espalhando pelo mundo. Bem, essa história é só para ninguém dizer que não falamos do churrasco, como falamos da cerveja recentemente. Pois é, modernamente nos rendemos a equipamentos mais tecnológicos para o nosso churrasco no ambiente urbano, principalmente nos apartamentos. Mas será que o sabor fica ao menos parecido? Experimente conhecer estas novas máquinas de fazer churrasco e se já teve a experiência, nos conte. Ah, e é claro, a mais extensa linha de churrasqueiras a gás das melhores marcas você encontra na Eurocutina. Eurocutina Eletrodomésticos Soluções para a sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos. Seu sonho. Nossa prioridade. Música Nosso programa fica por aqui, mas lembrando, inscreva-se em nosso canal do YouTube, dê lá o seu like, ative o sininho para receber notificações sempre que tivermos vídeos novos. Visite a playlist da Eurocutina, são matérias incríveis que a gente adora compartilhar com você. Até a nossa próxima edição. Tchau! Clube Casa Design Litoral Paulista Música 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 Amém.